Eu tenho conversado com algumas pessoas e ouvido muitas interpretações a respeito de alguns fatos recentes envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o governo em geral, o Congresso e o Supremo. Mas eu percebi que a maioria dessas pessoas tem emitido opiniões sem a devida apuração dos fatos. E o mais grave, quando você faz alguma contestação a respeito do que disseram, pessoalmente ou por meio de um texto, o maior problema com o qual eu me deparo é a dificuldade que algumas pessoas têm de interpretar aquilo que ouve ou lêem. Uma pessoa que se equivoca ao interpretar alguma coisa, com certeza, não vai tomar as melhores decisões. Você sabe que eu tenho apoiado a maioria das medidas do presidente Bolsonaro e admiro o desempenho de muitos ministros que estão tentando tirar o Brasil do atoleiro, uma herança dos governos de esquerda, principalmente dos governos petistas. Eu não faço parte daquele grupo que torce por uma intervenção militar, porque isso traria, no meu ponto de vista, um caos para o país. Eu não acho também que a solução para o problema do Supremo seja o fechamento do tribunal, mas sim a substituição de alguns ministros que não estão cumprindo o seu papel. E isso está muito claro na nossa Constituição. Por outro lado, eu não acredito que todos os movimentos do nosso presidente sejam calculados e que ele seja o mestre da estratégia. Não. Ele é humano. Ele tem erros e acertos. Às vezes, até acerta na estratégia. Ele é um sujeito impulsivo e, na maioria das vezes, reage primeiro e pensa depois, porque atrapalha muito a condução de alguns temas. Mas eu acredito nas boas intenções do presidente que tenta mudar um país que foi aparelhado não só pela esquerda, mas também por gente de diferentes espectros políticos, acostumada a sugar o dinheiro público. E aí, voltando um pouco no tempo, eu lembrei daquele momento em que o atrito entre o governo e o STF chegou a níveis preocupantes. E surgiu a figura do ex-presidente Michel Temer, que sugeriu aquela carta apaziguadora. Também teve um encontro entre Bolsonaro, Temer e Alexandre de Moraes. Mas o curioso nisso tudo foi a interpretação da esquerda e dos próprios apoiadores do presidente. Ambos os lados afirmavam, com uma certeza impressionante, que haviam compreendido a mensagem que não emitiu nenhum juízo final com relação àquele atrito. Na época, eu lembro que duas dúvidas pairavam no ar. Ou o presidente tinha feito um recuo estratégico ou tinha jogado no lixo seu capital político ao pedir a ajuda de Michel Temer. Depois daquela carta, com certeza a situação deu uma distensionada. Todo mundo testemunhou. Passado um tempo, sobretudo ao entrarmos agora em um ano eleitoral, parece que as tensões estão voltando. E com certeza isso aí vai dar margem a milhares de interpretações, muitas delas equivocadas. Eu particularmente parto do princípio que antes de falar qualquer coisa em público, principalmente sobre política, a gente precisa ter calma e paciência antes de emitir uma opinião. Há uma guerra aí de narrativas em curso, né? E todo mundo precisa saber que em política nada é o que parece. Mas até os jornalistas que viraram porta-vozes da esquerda se esqueceram disso. Embora muitos bolsonaristas tenham interpretado que o presidente perdeu quando escreveu aquela carta apaziguadora, se a gente olhar para os fatos, nós vamos ver que o presidente saiu vitorioso. O apoio popular que ele recebeu após o episódio, principalmente nas manifestações de 7 de setembro, mostraram aí para boa parte do mundo que a narrativa golpista era falsa, o que enfraqueceu ainda mais os opositores do presidente. Por isso é que hoje eles atacam o Bolsonaro com todas as armas que tem. Veja agora essa proposta aí dos senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros de criar uma outra CPI da Covid. Você vê que eles tentaram, mas não conseguiram aquilo que eles queriam. Aí o desespero, né? Já que esse ano é um ano eleitoral e eles sabem que o presidente tem um apoio muito grande por parte de um segmento significativo aí da população brasileira, embora as pesquisas digam o contrário. Mas quem acompanhou o que diziam as pesquisas na eleição de 2018 sabe que essas enquetes estão muito longe aí de retratar a verdade. O que na realidade frustra as pessoas é a lentidão desse processo. As coisas não andam na velocidade que todo mundo deseja. Esse é o problema. Veja que o grupo que estava no poder, movendo todas as pedras nesse jogo de xadrez aí, está lutando para não cair de vez. A eleição do Bolsonaro não era imaginada por ninguém que pertencia ao establishment. E o presidente precisa tomar cuidado, porque qualquer atitude impensada pode dar a esse pessoal os verdadeiros motivos que eles desejam para acusá-lo de golpista, de fascista, de terrorista, de muitas outras coisas. Todo mundo lembra aí o que aconteceu nos Estados Unidos. Por aqui querem acusar e responsabilizar o presidente por tudo que acontece de ruim, né? O único pecador se chama Bolsonaro. não conseguem e não tem muita fundamentação naquilo que acusam o presidente. Eles podem soltar aí qualquer narrativa. Estão fazendo isso, só que isso não está colando. Agora, uma coisa é certa. Jamais eles vão poder dizer e nem comprovar que o presidente está agindo fora da Constituição. E, no fundo, é isso que eles desejam. Mas, por esse lado, eles não vão sair vitoriosos. Os esquerdistas, incluindo aí os pessimistas ligados a outras correntes partidárias, fazem questão de demonstrar que todo o apoio dado ao presidente Bolsonaro foi em vão. Eu vou te dizer uma coisa. Para mim, o Bolsonaro não arregou em momento algum. E, na realidade, eu nem sei como é que ele aguenta essa pressão toda. Mas quem espalha essa narrativa está jogando, consciente ou inconscientemente, contra todos aqueles que querem um Brasil melhor, livre aí desses ladrões que vêm assaltando há anos a nossa nação. Ao contrário do que muita gente pensa, o poder de negociação do presidente cresceu. E a intenção dele de continuar jogando dentro das quatro linhas da Constituição merece o aplauso de todo mundo. Nós precisamos, nesse ano eleitoral, ter controle sobre as nossas emoções. Porque, se a gente não fizer isso, nossa estratégia para conduzir o Brasil de volta aos trídeos, pode ir para o ralo. Bolsonaro tem uma série de limitações, incluindo aí a sua comunicação. Mesmo assim, ele vai deixar um legado que, se não for reconhecido agora por alguns, justamente por equívocos de interpretação, com certeza será reconhecido e admirado pelas gerações futuras. A história vai mostrar. Legenda por Sônia Ruberti